Tanta coisa foi escrita sobre o Budismo que é difícil saber por onde começar. Talvez o melhor lugar seja o primeiro sermão do Buda depois de se tornar iluminado. Essa é a essência do Budismo, também conhecida como as quatro nobres verdades e o caminho óctuplo. Primeira nobre verdade, se você estiver vivo, sofrerá. Nós, seres humanos, somos criaturas imperfeitas, e o mundo em que vivemos também é imperfeito. À medida que viajamos pela vida, certamente sofreremos dores físicas causadas por doenças e ferimentos, e dores emocionais por uma série de fatores psicológicos. Mas nem todo o nosso tempo é gasto sofrendo. Às vezes experimentamos prazer e gozo. Uma pessoa que busca prazer aumenta seu sofrimento porque é uma expectativa de que o sofrimento não ocorra em primeiro lugar. Essa expectativa não realizada leva à utopriedade, não é justo. Isso não deveria estar acontecendo. Por que eu? Pobre de mim. A primeira nobre verdade, portanto, aconselho as pessoas a considerarem inevitável o sofrimento quando no estado não iluminado em que a maioria das pessoas vive a maior parte do tempo. Quando a felicidade surgir, aproveite-a enquanto durar, porque não será permanente. Você não deve tentar segurá-lo como se fosse permanente, porque quando ele sair, isso o perturbará. A pessoa iluminada aceita plenamente a realidade da impermanência e inevitabilidade do sofrimento, para que, quando isso ocorra, não aumente o sofrimento através de sua resistência a ele. A aceitação não deve ser interpretada como prazer em um sentido masoquista. A pessoa iluminada pode tomar uma ação imediata para acabar com o sofrimento, mas enquanto durar, ela aceita a realidade e simplesmente permite que seja, sabendo que passará. Segundo a nobre verdade, a causa do sofrimento é o apego. Estar apegado a qualquer coisa do mundo sempre leva ao sofrimento, pois nada no mundo é permanente e qualquer apego à impermanência certamente causará sofrimento. Todas as entidades mundanas, como o ego egóico, estruturas sociais, relacionamentos, vidas e culturas humanas estão fadadas a morrer mais cedo ou mais tarde. As pessoas no estado não iluminado formam naturalmente apegos a essas coisas impermanentes, criando assim a base para o sofrimento. A causa subjacente do apego ao desejo, que se manifesta de várias maneiras, pode ser desejo de status mais elevado, riqueza, gratificação sexual, popularidade, comida, conforto, mais posse de todos os tipos, para citar apenas algumas das coisas que as pessoas desejam. A pessoa iluminada entende como nos apegamos às coisas, incluindo, e talvez o mais importante, o conceito de ego egóico, o eu, eu mesmo. Eles trabalham para reduzir esse apego e veem que, enquanto os objetos de nossos desejos eram benéficos para a sobrevivência em um mundo selvagem no passado evolutivo. Hoje, em um mundo civilizado, esses aspectos de nosso eu mais primitivo precisam ser moderados para que possamos progredir. Terceira nobre verdade, você pode acabar com o sofrimento. A terceira nobre verdade sustenta que você pode acabar com o seu sofrimento, eliminando desejo de gratificação sensual e rompendo os apegos que possuem o ego egóico e a qualquer outra estrutura conceitual que é a mobília de sua vida. A pessoa iluminada trabalha para a completa extinção de todos os apegos e desejos como uma maneira de finalmente alcançar o nirvana, que é a ausência de desejo ou a extinção dos fogos da ganância, ódio e ilusão. Eles sabem que o preço que pagam por esse estado de felicidade é a extinção do ego egóico. Com nenhum ego deixado, não há limites para a mente. A pessoa iluminada que experimenta o nirvana expande sua consciência para abraçar o mundo inteiro, sentindo-se um com todas as coisas. O desprendimento deles gera compaixão infinita por todas as criaturas vivas. Transcender o eu egóico dessa maneira é um pré-requisito para escapar do ciclo do renascimento. Quarta nobre verdade, termine o sofrimento seguindo o caminho óctuplo. A quarta nobre verdade sustenta que você pode acabar com o sofrimento seguindo o caminho óctuplo. É útil para quem procura viver uma vida mais moral neste mundo de sofrimento. Os oito aspectos estão interconectados para formar um todo integrado. Como tal, eles não precisam ser executados em nenhuma sequência. O caminho óctuplo tem como objetivo melhorar sua sabedoria, praticando a visão e intenção corretas, sua conduta ética praticando a fala, a ação e o modo de vida corretos, e suas capacidades mentais praticando o esforço, a atenção e a concentração corretos. As práticas do caminho óctuplo são poderosos agentes de transformação na vida de uma pessoa, se praticadas diligentemente ao longo do tempo. O caminho óctuplo permite que você viva de uma maneira que minimize o sofrimento e maximize a felicidade. Aqui está o caminho oito vezes maior. Primeiro, visão correta. O cultivo da visão correta é sobre a aplicação das quatro nobres verdades da sua vida, levando-as de uma ideia abstrata para uma realidade viva. A pessoa iluminada vê a verdade do mundo, reconhecendo a natureza imperfeita e temporária dos objetos e ideias. Eles vêem as relações de causa e efeito que conectam os eventos do mundo, karma. Como todas as ideias e conceitos são, em última análise, impermanentes, a pessoa iluminada não depende de ideologias e outras explicações externas do mundo para praticar a visão correta. Em vez disso, eles cultivam sua intuição e a usam para construir uma compreensão mais profunda e completa do mundo além do nível das aparências. Segunda, intenção correta. Os seres humanos são criaturas volitivas, capazes de exercer a escolha. No entanto, ter a capacidade de fazer escolhas não significa necessariamente que uma pessoa exercite. Eles podem seguir o caminho sem esforço de permitir que seus desejos básicos guiem suas ações, o que requer pouco pensamento consciente. Intenção correta é o compromisso de se tornar uma pessoa mais consciente, com uma mentalidade de autoaperfeiçoamento. Sobre esse fundamento de autoaperfeiçoamento consciente, a pessoa iluminada cria um ambiente interno no qual conscientemente escolhe, momento a momento, o curso de ação que os ajudará a se tornar uma pessoa melhor. Existem três aspectos na intenção correta. Renúncia em que você resolve resistir à atração de vários desejos. Benevolência em que resolve evitar ceder à raiva e inofensividade em que resolve resolver não fazer mal e ser compassivo. Terceiro, discurso correto. Palavras podem ser poderosas. Palavras podem fazer ou quebrar a vida de uma pessoa, iniciar guerras ou trazer paz. As palavras podem realmente ser mais poderosas que a espada, como provaram os grandes oradores. A fala correta, incluindo palavras escritas, é, portanto, o princípio de sempre se expressar de uma maneira que melhore a qualidade de vida das pessoas e não prejudique. Significa abster-se de mentiras e enganos, linguagem maliciosa, incluindo calúnia, linguagem irritada ou ofensiva e bate-papo ansioso, incluindo fofocas. A pessoa iluminada, portanto, diz a verdade, fala com calorosa gentileza quando fala e evita falar quando não tem nada importante a dizer. Quarta, ação correta. A ação correta pode ser definida em termos abertos como aquilo que uma pessoa não deve fazer. Isso potencialmente deixa tudo aberto. Em termos gerais, a ação correta significa abster-se de prejudicar qualquer criatura sensível, roubo e má conduta sexual. Não prejudicar os outros abrange uma gama muito ampla de comportamentos. O pior que uma pessoa pode fazer é tirar a vida de criaturas sencientes, portanto, muitos budistas são vegetarianos. Não roubar inclui todas as formas de roubo, furto, engano e fraude, essencialmente tomando o que você não ganhou o direito de ter. A pessoa iluminada é, portanto, uma pessoa gentil e compassiva em suas relações com o mundo. Eles respeitam a propriedade de outras pessoas e não se envolvem em comportamento sexual que prejudique outras pessoas, tanto no nível físico quanto emocional. Quinta, subsistência correta. O meio de vida correto é ganhar a vida de uma maneira que não prejudique os outros. De todas as maneiras possíveis pelas quais uma pessoa pode ganhar dinheiro, elas devem evitar aquelas que exploram as fraquezas das pessoas. Meios de subsistência correto significam que se deve abster-se de qualquer emprego que seja contrário aos princípios da ação e do discurso corretos, incluindo, entre outros, o comércio de armas, o comércio de seres vivos, incluindo escravidão, prostituição e criação de animais para abate, açougue e processamento de carne e comércio de drogas e venenos, incluindo álcool e drogas recreativas. 6 – Esforço correto O esforço certo está sendo preparado para fazer o esforço necessário para viver as nobres verdades e o caminho oito vezes maior. Algumas pessoas tendem a racionar quanto esforço farão, o que efetivamente as exclui de muitos empreendimentos dignos que parecem não ter um retorno suficientemente alto de seus esforços. Esforço certo é uma atitude de que não me importo com o esforço necessário, vou fazê-lo. Como tal, sustenta a intenção correta. A energia mental que é consumida pelo esforço correto é direcionada à autodisciplina, veracidade e compaixão. Caso contrário, a mesma energia pode ser canalizada através da natureza básica de uma pessoa para produzir desejo, agressão e violência. O esforço certo garante que essa energia mental seja expressa de maneiras saudáveis. A pessoa iluminada, portanto, pratica o esforço correto, impedindo que estados mentais prejudiciais surjam neles, liberando estados prejudiciais que já surgiram, despertando estados saudáveis que ainda não surgiram e preservando estados saudáveis que já surgiram. Sétimo, atenção plena correta. A atenção correta é um estado de consciência elevada em que uma pessoa cultivou a capacidade mental de ver o mundo à sua volta claramente, sem ilusões. Ver o mundo claramente exige que uma pessoa permita que as percepções sensoriais sejam recebidas, mas que não sejam pensadas demais. Para muitos, receber uma percepção sensorial desencadeia uma linha de pensamento na qual o objeto detectado é categorizado e pensado até chegar a uma conclusão. Essa conclusão é o produto de um processamento complexo e acaba tendo pouca semelhança com a realidade externa que o produziu, tendo sido filtrada pelas ideias pré-concebidas. É um processo que ocorre automática e inconscientemente na maior parte do tempo. A atenção correta é, portanto, tornar-se consciente da tendência de sua mente a interpretar e distorcer o significado de nossa experiência do mundo, e também limitar essa tendência, simplesmente permitindo que o mundo seja o que é sem julgá-lo ou desejar que fosse de outra forma. Se você fizer isso, experimentará o mundo mais plenamente e obterá uma visão mais intuitiva da natureza da realidade. A pessoa iluminada aprendeu a observar sua mente e controlar como ela vai. Eles cultivaram a consciência sobre a consciência. É duvidoso que qualquer outra criatura do planeta seja capaz dessa metaconsciência, pois parece ser uma função das porções recentemente desenvolvidas do cérebro humano que outros animais não possuem. O exercício dessas funções cerebrais mais elevadas não ocorre automaticamente na maioria das pessoas, mas deve ser cultivado com a atenção correta. A pessoa iluminada, portanto, cultiva a plena atenção correta contemplando os quatro fundamentos, o corpo, os sentimentos, como repulsão, neutralidade, atração, o estado mental e os fenômenos observados. Concentração correta. A concentração certa é desenvolver a capacidade de focar toda a atenção em um único objeto e manter esse foco por um longo período. Todos os aspectos da mente estão unificados e trabalhando para essa atividade. Os processos mentais conflitantes e perturbadores foram eliminados ou sublimados no esforço unificado. O objetivo dessa concentração está em algum aspecto das nobres verdades e no caminho oito vezes maior. Estes são considerados objetos saudáveis para a concentração correta. A pessoa iluminada cultiva a concentração correta através da prática regular de meditação. As ideias expressas neste vídeo não devem entrar em conflito com a crença religiosa existente, pois, estritamente falando, o budismo não é uma religião. Não exalta a crença em um deus externo. Ele não procura substituir suas crenças religiosas existentes, apenas complementá-las com um conjunto prático, mais profundo, de princípios psicológicos. O Buda, com toda a probabilidade, não teria escolhido que seus seguidores fossem descritos como budistas. Antes, seus seguidores se descrevem simplesmente como, seguidores do caminho. Se você quiser um e-book gratuito deste vídeo em inglês, siga os links da Amazon e iTunes na descrição abaixo. Obrigado pela atenção.